E a alta no preço do leite fez o consumo do produto cair O brasileiro precisa se virar pra substituir a bebida no dia a dia O leite tá muito caro, não para de aumentar Mas como eu sou caridoso, um pouco eu vou te doar Quando eu te der na boquinha, não pode desperdiçar Você vai ter que tomar Toma, toma leite, toma leite, toma leite, toma Toma, toma leite, toma leite na boca Toma leite, toma leite, toma, toma leite, toma leite na boca Toma leite, toma leite, toma leite, toma, toma leite, toma leite na boca Toma leite, toma leite, toma leite, toma, toma leite, toma leite na boca O leite tá muito caro, não para de aumentar Mas como eu sou caridoso, um pouco eu vou te doar Quando eu te der na boquinha Não pode desperdiçar Você vai ter que tomar Toma leite, toma leite, toma leite Toma leite, toma leite na boca Toma leite, toma leite Toma leite, toma leite na boca Toma leite, toma leite Toma leite, toma leite na boca Toma leite, toma leite Toma leite, toma Toma leite, toma leite na boca E a alta no preço do leite Feito com o sumo do produto cair O brasileiro precisa se virar Pra substituir a bebida do dia a dia